Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os melhores cartões de corretoras. Qual corretora tem o melhor cartão na atualidade? Sobre os melhores cartões de crédito do país, sobre os melhores das cooperativas, sobre os melhores bancos digitais, chegou a vez agora da corretora. Os melhores cartões de corretora no Brasil. Somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Credibilidade? Você já sabe. Alta Renda Cartões. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Vocês sabem que as corretoras estão em guerra entre elas, né? Vários cartões de crédito sendo lançados e aprimorando cada vez mais os cartões de crédito das cooperativas, dos bancos digitais, dos grandes bancos e agora das corretoras. Qual desses cartões das corretoras leva vantagem? Vamos começar a fazer uma análise, então, pelo primeiro cartão da Rico, Visa Infinity, a corretora. Visa Infinity e Rico que virou o banco digital também. Então, só para deixar claro para vocês que a maioria das corretoras também agora tem uma conta digital, mas vamos continuar focando em corretora, tá? No cartão feito por elas. Vamos lá na Rico Visa Infinity. O cartão da Rico Visa Infinity, esse que vocês estão vendo aqui na mesa, na frente, ele é um cartão que não tem anuidade. Então, tanto para o titular quanto para os adicionais, você não paga anuidade nunca do cartão da Rico Visa Infinity. O cartão você pode ganhar até 1% de cashback. Por que até? Porque se você gastar até R$1.499,99, você não ganha nada de cashback. A partir de R$1.500 a R$2.999,99, você ganha 0,5 de cashback. Mas gastos iguais ou superiores a R$3.000, você ganha, então, 1% de cashback. O cartão não te dá nenhum acesso à sala VIP do Lounge Key, nem do Dragon Pass, nem do Priority Pass. Não tem nenhum acesso grátis em nenhuma sala VIP. Todos os acessos são pagos pelo portador do cartão. O spread do cartão é 5,25 e você tem aí o IOF de 4,38 para o cartão da Rico Visa Infinity. Para adquiri-lo, você precisa ter, no mínimo, R$1.000 de investimento, passar pela análise de crédito e ser aprovado. A Rico é da XP. Outro cartão que nós temos de uma outra corretora é o XP Visa Infinity. Eles trabalham com duas versões de cartão nesse momento, mas vão lançar mais dois novos cartões em breve, o XP Exclusive e o XP Visa Infinity Privilégio de Metal. Nesse momento, o XP Visa Infinity tem aí o cartão XP One e o XP Visa Infinity. O XP One, a partir de R$5.000 de investimentos, passando pela análise de crédito, você pode ser contemplado a esse cartão. Esse cartão é exatamente como o da Rico, é a estratégia de cashback. Se você gastar até R$1.499,99 não pontua nada. A partir de R$1.500 a R$2.999,99 pontua 0,5 e a partir de R$3.000,00 pontua 1% de cashback junto ao XP One. São seis cartões adicionais de graça e o titular também. Ele te dá dois acessos à sala VIP do Dragon Pass para o titular e para os adicionais, desde que você gaste R$3.000,00 por fatura. Tanto o titular quanto os adicionais precisam gastar R$3.000,00 para poder usufruir da sala VIP, junto ao Visa Airport Companion. Já o XP Visa Infinity, a partir de R$50.000,00 de investimentos, você teria até quatro acessos às salas VIP do Dragon Pass, desde que você também gaste o valor de R$3.000,00 por fatura. Também eles estão abrindo a exceção de alguns casos de clientes que têm investimentos a partir de R$250.000,00, R$3.000,00 com eles, eles te dão aí a isenção dessa obrigatoriedade de gastar R$3.000,00 por mês para poder usufruir dessa LAVI. O cartão te dá seis acessos gratuitos aos adicionais e o titular, também todos, não tem anuidade. No caso, XP Visa Infinity, você teria quatro acessos ao Dragon Pass para cada cartão. XP Visa Infinity, XP One, Spread 5,25 e tem aí consigo o IOF de 4,38. Todos os cartões da XP, tanto XP One, XP Visa Infinity, Rico, não tem anuidade para seus cartões. Depois nós vamos para a Genial Corretora. A Genial, que também virou banco digital, a Genial Corretora tem aí consigo o cartão Mastercard Black, então, ou seja, tirando a Rico, tirando a XP, o próximo cartão vem pela bandeira Mastercard, não tem nem a Rico, nem a XP e também nem a Genial, duas bandeiras diferentes para trabalhar, a Visa e Mastercard juntas. Ou é Visa ou é Mastercard. No caso, a Genial é Mastercard. O Mastercard Black da Genial, você consegue ir através de investimentos, a partir de 50.000 de investimentos, passando pela análise, você já terá o cartão da Genial. O cartão Genial, ele é ilimitado às salas do Lounge Key, para o titular, e para os cinco cartões adicionais gratuitos. Convidados não é possível mais levar, juntamente com o cartão da Genial. O cartão Genial, ele não tem anuidade, o cartão da Genial, você consegue ir através desse investimento de 50.000 reais, e por ele não ter anuidade, leva essa vantagem interessante junto ao cartão. A pontuação do cartão é 1% em todas as suas compras, que converte, então, em G-Coins. Os G-Coins, a cada um G-Coins, que você tem lá com, no caso, a Genial, você pode transferir ele para Smiles, cada um G-Coins vale 30 pontos Smiles. Já na Azul e na Livelo, a cada um G-Coins vale 25 pontos. Na TAP, ainda não foi liberado, mas logo mais eles vão divulgar a TAP também como parceiro da Genial. O cartão Genial também tem acesso ilimitado às salas do Mastercard Black. As salas da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos, para portadores do cartão, é de graça. Cada cartão Mastercard Black pode levar até 3 convidados, pagando 200 reais, no caso, o convite para cada convidado, tá? Então, cada um pode levar até 3 convidados, pagando 200 reais cada, tá certo? Na sala VIP 1 e sala VIP 2 da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos. O spread de 5% e o IOF de 4,38 para a Genial Black. No caso, o BTG, eles têm 3 modalidades de cartão Black. O Black de entrada, aquele que com 5 mil você já pode solicitar ele através de investimentos, e que praticamente não tem grandes benefícios. E tem o BTG Black, que você investe ali a partir de 50 mil reais, que você pode ter mais chance de conseguir o cartão por investimentos e por relacionamento com o BTG. O cartão BTG, ele pontua 2,2 pontos por dólar, que pode ser transferido tanto para a Livelo quanto para a Esfera. E também você pode converter em cashback. O cartão do BTG, ele te dá 4 acessos às salas do lounge aqui, onde você pode fazer a implantação de benefícios ao cartão, como IOF especial, sala VIP. E cada gasto que você tem com cartão e investimentos, você pode desentar a anuidade do cartão. Por exemplo, a cada 10 mil reais investido no cartão BTG, nos investimentos do plano do BTG, você ganha 10 reais de desentenidade. A cada mil reais de gasto, você ganha 10 reais de desconto, ou um ou outro. Por exemplo, o maior vai valer a aplicação. Se você gastar, por exemplo, 3 mil reais, você teria, então, 30 reais de desconto. Se você investiu 40 mil reais, você teria, então, 40 reais de desconto. Então, sempre prevalece o maior, ou investimento, ou gasto no cartão. Você pode desentar a anuidade do cartão, então, do BTG. A anuidade aí pode chegar até 150 reais, então você pode desentar essa anuidade baseado aos seus investimentos ou gastos mensais, tá certo? Já o BTG Ultra Blue é o novo cartão do BTG. Ele é feito de metal, o cartão tem anuidade de 4 mil e 800 reais, e você pode isentá-la a partir de investimentos de 400 mil aplicado no BTG. Para adquirir esse cartão, você precisa ter um investimento mínimo de um milhão aplicado, ou upgrade o seu cartão junto ao BTG. A isenção é por meio dos 400 mil investidos com o BTG. Anuidade, 12 parcelas de 400 reais. O cartão tem acessos ilimitados à sala da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, e também ele é ilimitado às salas do lounge key para o titular, para os 7 cartões adicionais e para 12 convidados, tá? Então, o cartão é ilimitado no lounge key, o titular, adicionais e convidados, 12 por ano, tá certo? O spread é de 5%, o IOF de 4,38% para você usar fora do Brasil ao BTG Black. A outra corretora que nós temos aí é a Ágora Visa Infinity do Bradesco. A corretora Ágora do Bradesco está te dando um ano de isenção na anuidade no primeiro ano, e depois ele está cobrando anuidade, eu vou te passar direitinho. O cartão pontua 1% de cashback nas suas compras, e 50% de desconto nas corretagens. Todas as compras que você faz do cartão da corretora Ágora do Bradesco, 1% pode ser convertido na conta corrente, ou nos fundos de liquidez do Bradesco, nos investimentos do fundos Ágora. Para você isentar as anuidades no segundo ano do cartão Bradesco Ágora, seria a partir de 7 mil de gastos mensais, ou 50 mil investido junto com a corretora Ágora. O cartão vem com 4 acessos às salas do Dragon Pass, para você poder usufruir nas salas VIP. Ele não te dá acesso a nenhuma sala do Bradesco própria, também nas salas parceiras Bradesco. Somente os 4 acessos às salas do Dragon Pass. A anuidade do cartão Ágora é 1.188 em 12 vezes, como eu expliquei para você, você pode isentar a anuidade com 7 mil de gastos mensais, ou 50 mil de investimentos a partir dali, tá? Você pode solicitar até 5 cartões adicionais da Ágora, com 50% de desconto na anuidade do titular. A anuidade do titular é 12,99, então o adicional seria 12,49,50, tá certo? E também teria acesso ao Dragon Pass. Aí depois nós teríamos a corretora do Itaú, teríamos a corretora do Santander, mas eles não têm cartão de crédito próprio, teria do banco em si, né? Então, focamos então nesses cartões das corretoras. O spread do Bradesco, ele varia de 5,5% a 6% internacional, e o IOF de 4,38%, todos eles para a versão 2024, tá? Cada ano diminui 1% do IOF. Para 2025, o IOF será 3,38%. Bem, chegamos então à conclusão desses cartões de corretoras. Agora vamos saber qual é o melhor. Como vocês viram, o mais completo de todos é o cartão, no caso do BTG Ultra Blue. O cartão Ultra Blue, ele pontua até 3,5 pontos por dólar gasto e cashback de até 1,7. Então, o Ultra Blue, ele tem essa conversão de pontos que chega até 3,5 pontos por dólar e também até 1,7 de cashback, né? O BTG Ultra Blue tem um novo terminal internacional ali em Guarulhos, que é um terminal voltado para o alta renda, e o BTG tem 20% de desconto, esse cartão Blue, e o cartão do BTG normal, ele definitivamente será 10% e o do Ultra Blue 20%, né? Você pode converter os pontos para a Livelo e para a Esfera, é o único programa que permite as duas jogadas estratégicas com o BTG, e na sua primeira operação, né, você contratando o cartão BTG, nos meses de novembro e dezembro, gastando o valor de 120 mil reais, pode ganhar até 100 mil pontos de presente ou cashback de 2.500 reais. E se você gastar 60 mil reais, pode ganhar aí 50 mil pontos ou 1.250 de cashback. Então, o BTG tem esse apelo maior, é um cartão mais completo, melhor das corretoras, então o BTG leva vantagem, tá? Depois nós temos a Genial Corretora, que tem o cartão ilimitado também, que pontua praticamente aí 2,5 pontos por dólar em sua jogada estratégica, a Genial não tem anuidade. Então, nós temos aí dessas corretoras, em primeiro lugar o BTG sendo o melhor cartão, a Genial sendo a segunda melhor opção neste momento. Para adquirir o XP VZ Infinity, você precisa de 50 mil reais de investimentos ali para poder preparar o cartão, né? Ele fica sem anuidade, porque ele não tem anuidade mesmo, e te daria 4 acessos ao Dragon Pass, mediante a gastos de 3 mil por mês. O Bradesco Ágora, ele também te daria 4 acessos ao Dragon Pass, para você e para os seus adicionais, até 5, porém, ele fica isento da anuidade com 50 mil de investimentos. Então, para ter o cartão do XP precisa de 50 mil, da Ágora, para isentar a anuidade precisa de 50 mil, ou seja, se você deixaria 50 mil no XP, 50 mil na Ágora não teria anuidade, não teria aquela exigência de gastar o valor X por mês para poder usufruir essa LABIP. Então, neste sentido, por ele te dar 1% de cashback, no caso o Bradesco Ágora, e te dar desconto em cinemas e teatros Bradesco parceiras, eu vejo a Ágora um pouco melhor que o XP BISINFINTE, que te dá aquela obrigatoriedade de gastar X valor por mês. Então, quando você olha um com o outro, eles estão ali pau a pau um com o outro, eu ficaria com a Ágora por não ter essa exigência de ficar solicitando gastos mensais. Então, eu ficaria com a Ágora como terceira opção. Depois, eu ficaria com o BTG Black, que é aquele que dá 4 acessos ao Lounge Key, também não me dá exigências de gastos mensais, e me daria acesso ilimitado à sala do Mastercard Black, e mais 4 acessos ao Lounge Key, além do IOF especial que eu posso praticar, e isenção da anuidade do cartão. Então, eu ficaria em quarto lugar com o BTG Black. Logo em seguida, eu iria para a XP Visa Infinity, que daria até 4 acessos na sala VIP do Dragon Pass, mediante aqueles gastos mensais. E depois, eu ficaria com o XP One, que me daria 2 acessos ao Dragon Pass, e por fim, por último, a Rico Visa Infinity. Então, de todas as corretoras, a Rico Visa Infinity é o pior cartão que tem. Logo depois, XP One. E os melhores seriam o BTG Ultra Blue, Genial Black e a Ágora Visa Infinity, o pódio dos 3 cartões de corretoras. Se você concorda comigo, escreve aqui embaixo o que você achou. Se você gostou desse ranking que eu trouxe das corretoras para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom prazer abraço, então. Abraço de hoje vai para o Rodrigo Santos, um grande abraço. Maicon Guilherme, um grande abraço. Rafael Levin, um grande abraço. Tiago Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.